Nestas caixas estavam mais de 2.700 roteadores. A carga, avaliada em quase um milhão de reais, foi encontrada em uma empresa em Divinópolis, que segundo a Polícia Civil, comprou a mercadoria sem saber do esquema criminoso. Eles apresentaram as notas fiscais da compra, pagaram o valor de mercado e deram todas as informações necessárias a subsidiar as investigações. Então tudo denota que eles são vítimas também. De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, a investigação descobriu que a organização criminosa comprava os roteadores em São Paulo. Em seguida, os equipamentos eram revendidos para empresas provedoras de internet em cidades de Minas Gerais. Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que três empresas de São Paulo foram vítimas da quadrilha. As empresas vítimas constituíram advogado e procuraram a Polícia Civil para informar dessa possível fraude. As investigações se iniciaram e ao se verificar os sócios do contrato social da empresa, a gente verificou que os sócios não tinham capacidade financeira de realizar negociações dessa vulta. Inclusive um dos sócios da empresa, ele era funcionário de uma padaria, com salário de um salário mínimo. Os equipamentos apreendidos aqui em Divinópolis foram devolvidos para a empresa de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, só nos últimos cinco meses, a organização criminosa comprou e revendeu milhares de roteadores, mas não pagou por nenhum deles. O prejuízo às vítimas é de cerca de 7 milhões de reais. A polícia afirma que a quadrilha também cometeu várias fraudes fiscais. Eles abriram outras empresas no nome de outras, de outras laranjas, né, empresas fantasmas, e passaram a emitir notas fiscais, ou seja, além desse estelionato, verifica-se aí fraudes fiscais também, né, em detrimento do Estado, em detrimento também da Federação também. Ninguém foi preso ainda. O trabalho investigativo prossegue para se identificar os reais proprietários da empresa, né, e também vir a punir as pessoas envolvidas aí nessas fraudes fiscais, né, tanto pelos crimes aí de estelionato, pelos crimes também de lavagem de capitais.